Agora sim, nunca mais você vai errar como que faz o chantilly, vamos embora para o passo a passo. Eu estou utilizando, pessoal, esse chantilly, estou gostando demais dessa marca aí de chantilly, ele já está gelado. O leite ninho, o leite em pó que eu estou utilizando, vocês podem utilizar outro leite em pó também que vai dar certo. Para hidratar pode ser o leite condensado ou então o próprio chantilly líquido, mas vamos embora primeiramente para bater o chantilly. Eu estou fazendo medida no copo só para vocês entenderem mais ou menos, eu estou utilizando três copos do copo americano que a gente tem em casa. São três copos de chantilly para o bolo que vocês vão ver o tamanho do bolo que eu vou fazer. Então coloquei três copos, para cada copo eu utilizo uma colher do leite em pó, do leite ninho. Então é uma colher bem cheia, está vendo? Então também são três colheres bem cheias mesmo, colher de sopa, para fazer esse chantilly. Então colocando as três colheres, aí eu primeiramente só dou uma breve mexida mesmo no chantilly, está vendo como é que fica? Eu só mexo com o fuê mesmo da batedeira e levo para bater. Aí eu coloco já na velocidade máxima, já deixo ele bater até, gente, ele vai ficar num ponto bem firme. Eu tenho que deixar o chantilly ficar num ponto bem firme, igual esse daqui, está vendo? Ele vai tipo encostando no bolo da batedeira, na lateral, ele sai bem firme. Feito isso, aí a gente vai vir com o processo de hidratar. Só lembrando, quem não é inscrito aqui no canal, já deixa que ela se inscreve. Eu não vou hidratar dessa vez com o leite condensado, vou hidratar com o próprio chantilly líquido. E para hidratar essa quantidade de três copos de chantilly batido com o leite em pó, com três colheres de leite em pó, eu vou utilizar praticamente meio copo americano, está vendo? Meio copo americano do chantilly líquido, ou seja, dá para você utilizar de creme de leite também essa mesma quantidade e de leite condensado também a mesma quantidade. Então é só colocar no copo nessa medida, virar no chantilly que já está bem firme mesmo. Deixa eu arredar aqui só para vocês verem. Está vendo? Virar aqui, puxa tudo, coloca o líquido todo, que chantilly também está caro, né gente? Aí literalmente agora é só misturar. Aí eu vou deixar vocês verem aqui o processo, vou misturar aqui. Não vou adiantar o vídeo, só para vocês entenderem aqui que é só ir misturando mesmo. Isso que é hidratar o chantilly, na verdade. Só ir misturando que ele vai chegar naquele ponto bem lisinho. E eu estava falando para quem não é inscrito no canal, lembra já de deixar aquele like, de se inscrever aqui no Se Liga Confeiteiro, que eu trago essas dicas caseiras. Tem muita gente que me conhece lá do Instagram também, no arroba Se Liga Confeiteiro, ou do Tik Tok. Mas aí é assim que fica, está vendo a textura? Olha, lisinho. Está vendo? Bem assim mesmo. Eu vou mostrar para vocês também o ponto, na hora, depois que eu colocar no saco de confeitar, para vocês verem como que ele fica na hora de decorar. Está vendo? Fica bem macio mesmo. Quem quiser colocar mais leite condensado, ou mais o chantilly líquido, também pode, né? Vai a gosto de vocês, mas essa é uma receita básica, ele fica firme, ele não cai da espátula, está vendo? E fica nessa textura bem macia. Assim que eu faço o meu chantilly, que eu deixo ele bem firme, e vamos embora para a decoração. Eu fiz um bolo, gente, quando eu faço um bolo com uma camada de recheio, eu chamo de bolo torta, que é onde que eu venho aqui na minha cidade. Então, é duas camadas de massa, né? Intercalada com uma de recheio, esse recheio de leite ninho. Aí eu coloco o chantilly no saco de confeitar, está vendo? Cubro o bolo normalmente, foi a quantidade toda, praticamente, que eu utilizei. Eu tinha deixado só um pouquinho para eu fazer a decoração na lateral, que eu vou fazer. E está vendo que para alisar ele é bem mais fácil, está vendo? Ele fica bem mais macio, tem que alisar direitinho. Esses pratos são até ruins, porque esse prato tem aquelas ondinhas na lateral, mas deu para me alisar. Vocês vão ver que agora eu estou só acertando as quinas, e é bem fácil de mexer. Ele fica um firme, porém hidratado, sabe? Não fica aquele, está vendo? Bem lisinho que ficou. Então, é bem prático mesmo de mexer. Aí, para a decoração desse bolo, gente, eu ia fazer tipo um tema floral, né? Chegou a primavera, fiz uns risquinhos para fazer o caule das flores, em cima fiz aquele efeito do caracol com o fundo da colher, e estou utilizando o corante líquido rosa e o pó pisca. Estou utilizando esses dois com um pouquinho de álcool de cereal, só para dar um leve tom de rosa na parte superior do bolo. Aí, feita essa parte de cima, a parte superior, eu vim com o bico número 20, fazendo as mini rosetas e a mini pitanga. Coloquei um pouquinho, bem naquele saco de pirulito de chocolate, está vendo? Só um pouquinho, só para eu fazer esse outro tipo de flor, eu não sei o nome, que é tipo uns pinguinhos só, está vendo? O caule é o risco, literalmente só o risco, que é o caule, fiz as flores e fiz o mesmo processo para fazer as folhas verdes, com chantilly verde de corante hortelã, verde hortelã que eu utilizei. Feito isso, o bolo está pronto, é um bolo bem delicadinho, não tem uma floral, gostei de fazer esse bolo torta. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do meu chantilly, da forma que eu faço, e te espero no outro vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau!